Bom, é isso aí, esse é o projeto A História da Tatuagem no Brasil, um projeto que fala da vida do tatuador. Não é um projeto linear, não é um projeto onde a gente vai contar a história de uma forma conhecida apenas, gosto sempre de falar isso, lá do look e vindo datinha por datinha, porque no Brasil existiram vários momentos da história da tatuagem no Brasil acontecendo paralelamente, lá no Nordeste do Brasil, no Sul, Centro-Oeste e vários locais. Eu sou o Lico Tatu, tenho 27 anos de profissão apenas, sou um menino aí da tatuagem, porém tive a honra de trabalhar com os maiores tatuadores do mundo aí, incluindo Marco Leone, Fred Cassiano, entre outros grandes artistas da cena mundial. Esse projeto tem o intuito de resgatar a história verdadeira para aquela galera que precisa conhecer a tatuagem, a sua essência, aquele projeto que realmente vai ser útil no futuro, de uma forma histórica, histórica, porque no Brasil só tivemos duas grandes pessoas que fizeram um livro contando essa história. Um deles foi o Tony Marques, que é que ele tem um livro que ele fala a história do Brasil e no mundo, alguma coisa assim, e a... Ah, esqueci o nome dela, perdão agora, me deu um brancão, daqui a pouco eu lembro aqui, toda vez que eu vou falar o nome dela, que ela termina com Gerard, um nome meio diferente assim, também fez o outro livro recentemente maravilhoso. Esse projeto vai virar um pequeno documentário e depois talvez um livro, vamos fazer algo bem bonito, bem agradável, o importante é um bate-papo descontraído e eu vou apresentar para vocês aí, sem precisar apresentações, o meu amigo aí, pescador de fly, mergulhador jiu-jiteiro, jiu-jiteiro, dono do DOM, um dos, acho que é o sexto, foi considerado o sexto melhor restaurante do mundo, Alex Atala aí, para o... Obrigado, tchau, tchau. Alezinho, para outros Alex e vamos lá, mano, velho, vamos fazer um bate-papo bem legal aí, ó, o Giovanni Papa, Kid Ocelos, pessoal lá da Fiche TV, tá todo mundo... Eu tô vendo aqui. Galera apaixonada por fly, você tem que ir pescar com a gente, cara, que a gente curte mesmo também aqui, fui da equipe Tucunas Sport Fishing lá de pescar, eu também curto isso aí bastante, assim, cara, muito legal. Bom, para a gente começar esse bate-papo, cara, a pergunta que não quer calar, que a pessoa, todo mundo me perguntou é, o que que tem a ver o Alex Atala com um dos maiores chefes do mundo ligado na história da tatuagem brasileira? O que tem a ver, eu vou responder uma parte e você completa aí. Manda lá. O Ale, pelo que eu estudei e tive muita influência através do Marco, foi um daquelas ilustres pessoas que ficavam em estúdio de tatuagem 24 horas por dia, era um cara que estava presente em todos os momentos da história da tatuagem ali, que aconteceu na cena de São Paulo, e você citou até o bairro, citou tudo onde que acontecia. Então, responde aí, mano, velho. Vamos lá. Eu vou começar essa história contando o seguinte, eu, garoto, de São Bernardo do Campo, comecei a vir para São Paulo para ver shows, naquela época tinha um evento chamado Fábrica de Som no Sesc Pompeia, saio de São Bernardo, venho até a Pompeia de ônibus para assistir o show, e conheço uma turma de punk, tinha show do Collor Inocentes, pirei, fiquei louco, falei, quero ser igual a esses caras. Tinha uma cena punk no ABC, mas eu não tinha me conectado com esses caras, acabei me conectando com o pessoal daqui da cidade. Fiquei amigo desses caras e aí minha vida dá uma reviravolta gigante. Largo, saio de São Bernardo, venho morar em São Paulo, numa república, arrumo um trampo na noite, no Rosbombom. Na verdade, nesse primeiro momento eu nem trampava no Rosbombom, eu gravava fitas, trabalhava junto com o Jaiminho, eu gravava as fitinhas cassetes de tarde, eu era menor de idade, e vendia essas fitinhas cassetes, porque quem tinha música nova naquele momento era ter informação. Assim eu comecei a entrar num novo mundo, entrando nesse novo mundo eu me conecto com uma imagem que eu tinha quando criança, de ver um marinheiro tatuadão, tinha umas cinco tatuagens, pra gente era tatuadão na época, falei, eu quero ser que nem esse cara. E aí começo a olhar a coisa do punk rock, já tinha um pouquinho de tatuagem, muito pouca tatuagem, mas já tinha tatuagem, e aí eu começo a ouvir falar do Marco Leone na Rua Purpurina, tinha aberto um estúdio de tatuagem, praticamente na mesma semana eu vou lá e enfio a cara, não tinha grana, não tinha nada, mas fiquei apaixonado pela história, falei, cara, isso aqui é demais. E pouquíssimo tempo depois, o Marco entra no Rosbombom, o lugar que eu entro, junto com o Jonathan Shaw, junto com a Louise, que hoje é mulher do Hank Pank, junto com a Morbela, que também é uma holandesa tatuadora, acabou virando toreira, fez capa de playboy. Caiu, olhei aqueles casos e falei, caceta, eu pirei. E aí fiquei, amigo, nessa noite eu cheguei pro Marco, troquei uma ideia com ele, ele falou, ó, vai lá conhecer, e eu conheci o Títio. Caiu, consegui a grana que eu peguei nessa noite de vender fitinha, eu fui no dia seguinte, enchi o saco do Títio, pra ele fazer minha primeira tatuagem. E o Títio fez, cheio de medo, falando assim, ah, você é menor de idade, seu pai vai vir aqui, me dá bronca. Falei, cara, meu pai é um cara bacana, não tem nada de errado com eles não, mas eu não moro com eles não. Eu faço minha vida, eu era realmente muito novo nesse momento. E ele peitou e fez a primeira tatuagem, já conheci o Fred, o Fred Cassiano e o Marco, e aí virei bicho do estúdio de tatuagem. Fiquei louco, levava os amigos, queria mostrar pra todo mundo, queria aprender a fazer tatuagem, eu sempre já gostava de desenhar, tinha vontade de aprender a tatuar. A vida não me deu esse presente, não sei porquê. Eu era muito criança também, eu era muito menino. E eu tinha a coisa do punk rock, de trabalhar na noite, então tinha uma... Talvez faltasse foco na minha vida. E foi assim que eu entrei na tatuagem, eu entrei no mundo da tatuagem, comecei a me tatuar. E cara, não dá pra falar da história da tatuagem no Brasil sem falar de pelo menos três caras. Que é o Marco Leônica, lógico, o Marcão é um antes e depois da tatuagem no Brasil. Ok, falar do Luke, um dinamarquês que foi as primeiras máquinas de tatuagem lá em Santos. Falar do Binga, lá na Bahia, que era um cara que começou tatuando a mão, tatuava pra cacete na mão. É das tristezas que eu tenho da vida de não ter feito uma tatuagem com o Binga. Mas ainda... Tá vivo, o Binga tá vivo. Tá vivo? Tá vivo. Continua lá em Salvador, lá. Continua tatuando. Eu lembro dele muito menino, alguém me falou que ele não tava mais aqui. Pô, é bom saber que... Pô, Binga, desculpa, mandei mal aí. É bom saber que você tá... Lembro de você da primeira convenção que o Baco organizou. Resumindo aqui, eu não dá pra falar de tatuagem no Brasil sem falar Fred, Marco e Títio. Esses três caras foram uma pedra fundamental. Acho que a história, na minha vida e na história da tatuagem de São Paulo, em seguida entra Luiz Segato, Hércules, outras... A Ginciana, outras figuras começam a vir e abrir a tatuagem de São Paulo de outra maneira. Isso que é o bonito, né? Tá vendo? É uma outra visão e que é uma das mais importantes e é das mais sinceras que a gente pode ouvir. Que é o quê? Das pessoas que estão sem ser do outro lado da máquina. Porque até então, nos meus estudos ali, já era a pergunta que eu ia te fazer e você já respondeu. Era, você chegou a tatuar? Você começou? Você teve a curiosidade? Você arriscou? Você pegou uma máquina? Ou não? Ou ainda nem chegou a ter isso? Eu cheguei a pegar uma máquina na mão, mas eu sou aquele cara que preciso do contato da ponta do lápis com o papel. Eu apoio muito a mão. E a tatuagem parece mais um aerógrafo. E eu não tinha traço firme. E aí eu já logo na... Eu fiz umas duas tentativas em mim, deu ruim já logo de cara. E tentei, tatuei um outro cara que ficou uma merda também. Aí nunca mais entendi. Aí dramatizei. Caramba, cara. E como era essa cena? Pô, você, molecão, sei que você tá vivendo aquela cena punk lá de São Paulo, aquele movimento ali totalmente underground. Mas como era essa visão da tatuagem naquele momento? Você consegue lembrar? Naquela época? Eu acho que tinha... Eu acho que tem dois momentos descorruptivos aí que se convergem. Um era de essa cultura underground do punk rock e da tatuagem entrarem numa cena grande. Deixa de ser contra a cultura pra começar os primeiros esboços de ser aderido pela galera. Nesse primeiro momento, o Marco, quando tava lá na purpurina, na casinha na rua purpurina, começou a atrair atenção, jornal, TV, as pessoas começaram a falar dele e com isso começou a aparecer um monte de gente. Tem um cara que entra nessa história na tatuagem meio que nesse mesmo momento e foi o primeiro cara da minha turma, ou meu amigo, da turma dos amigos, que começou a se encher de tatuagem, que foi o João Gordo. O João Gordo fez a tatuagem, fez as primeiras tatuagens dele praticamente quando a gente fez, quando eu comecei a fazer as minhas. Mas o Gordo também foi uma figura aí que não é do mundo da tatuagem a ser dos primeiros caras a pisar duro no mundo da tatuagem. O Gordo eu tô tentando falar com ele, mas não tô conseguindo. Eu tô tentando falar com ele através do Pernão, que é um amigo nosso. Eu vou passar um salve com ele. Eu tenho falado. O Gordo tá com um trabalho muito bacana, galera. Quem puder dar uma força pro Gordo, que é, eles tão fazendo da grana do bolso deles, marmita pra galera vegana, é um estilo dele. Não sou nem contra nem a favor, respeito total. Eles tão fazendo da grana deles, uma média de 100 marmitas por dia, distribuindo pra gente que precisa. De modo geral, galera do crack. Quem puder procurar o Gordo aí via Instagram, via Facebook, mandar um salve pra ele, uma força. Cara, o cara precisa, é um coração gigante, irmão da antiga. Vale dar uma força aí pro Jooa. A gente falava Jooa pra ele. Eu vou conseguir colocar ele aqui nesse projeto, porque justamente quando pegou na história do Marco ali, nessa galera das antigas, com o Fred, ele tá envolvido diretamente nisso. E tem outros artistas que estão envolvidos. O Marco sempre falava do irmão da Silva Popovic, que ajudou muito ele. E que nessa época que eles estavam ali começando a tatuar, eles não tatuavam como era hoje em dia. Era muito raro. E ao mesmo tempo que era raro, ele tinha essa balança bem equilibrada, que era a galera do undergroundzão mesmo, e uma galera da elite que chegava até ele pra poder fazer as suas primeiras tatuagens, mesmo que fossem pra escondidas dentro da blusa, né? Que era um momento totalmente de preconceito, parece que foi logo no final da ditadura militar. Então, foi um momento muito pesado ser tatuador e ter tatuagem naquela época, né? Eu acho que ser tatuador era pesado. Ter tatuagem, não é que não fosse, mas o carregar no peito ser tatuador, cara, eu vou te falar, esses caras eram heróis, esses caras eram, assim, tem que ter o respeito da gente, todo mundo que tá na galera hoje. Eu falei pra, antes, não sei se muita gente ouviu, vou repetir agora, eu tenho um filho que é tatuador hoje em dia. Cara, é um puto orgulho ter um filho tatuando, mais orgulho ainda é saber que ele tá atento na história da tatuagem, que ele tá lendo, se contatando na gringa com os tatuadores, enfim, é um cara que tá começando na tatuagem, vamos falar assim, mas de uma maneira muito respeitosa com a velha guarda, com quem abriu as portas. O que eu acho que esse é o principal fator, porque quando você hoje olha no mercado brasileiro e mundial a história da tatuagem, quando na entrevista do Marco a gente bateu muito nessa tecla, os jovens, eles não, tipo assim, apesar dessa mídia ter toda a informação do mundo, eles não estudam, eles não têm acesso a essa informação da história da tatuagem, seja nacional ou internacional. Então, tipo assim, como é que a gente vai fazer isso? Dessa forma que a gente tá fazendo aqui agora. contando a história, mostrando a história, porque pra eles isso que vai criar alicerce, como profissional desse pessoal, né? Bom, vou falar aqui que, porra, pessoas que nem você, tem até a força de juntar esses caras e demais, eu vi agora há pouco alguém falando do Jun Matsui, que é um outro, eu sempre vou falar que o Jun é um lobo solitário, né? Fica lá na frente. E aquele cara que vive meio a parte, o maluco da história, que eu acabei me contatando com o Jun, por conta do Roryoshi, eu comecei muito pro Japão trabalhar, assim que eu cheguei no Japão, eu tentei de todas as maneiras, consegui encontrar o Roryoshi, consegui, no primeiro dia já fui lá, já mandei uma tatuagem, e criei uma história, aí postei, aí ninguém sabia quem era o Jun, mas não conhecia ele pessoalmente, e, enfim, desse jeito acabei conhecendo uma outra figura importante no mundo da tatuagem, que é o Jun Matsui. O Roryoshi ontem compartilhou, cara, isso aí, por esse nosso bate-papo aí. Eu fiquei aqui até em casa, assim, eu falei, caramba, o Roryoshi, cara, o Roryoshi é rica, porque o Roryoshi tava no evento aí de 99, desse cartaz aqui, que tá ali atrás aqui, e quem viu, viu ele tatuar, quem não viu, tipo assim, em evento, depois que aconteceu a tragédia lá aí nos Estados Unidos, lá da Sonho e Gêmeos, ele desistiu de viajar, ele falou, não, nos países do Japão, então, a gente... Eu tenho a sorte quase todo ano ir pro Japão, ir lá visitar ele, eu vou lá, assim, na cara de pau, tomar bênção mesmo, pagar um pau pro cara, eu acho o cara foda, o velhinho é da pá virada, gente boa demais, desenha que é um absurdo, fez minhas costelas inteiras, traçou na máquina, uma parte delas eu pedi, ele nem faz muito hoje em dia, mas fez no Tebori, eu queria ter essa dor, eu queria ter esse carinho, eu queria ter essa marca original do Roryoshi, e o Sensei é um cara que, porra, sem palavras pra falar dele, no último livro dele, ele dedicou uma página pra mim, na verdade, o fotógrafo, é um fotógrafo francês, que chama Zosius, se vocês procurarem, no Instagram, arroba Zosius, ele fez um livro de fotos do Roryoshi, convidou várias figuras da tatuagem, e o Sensei me convidou pra estar lá presente, então, eu falo do Marcão, lógico, não podia deixar de falar do Marco Leone nesse livro, e pagar meu respeito pro Sensei, pro Roryoshi Santo. O Zé Linares, também tatuador da área mais de Minas, aquela região ali, meu grande irmão, TFA, meu irmão, pra você, o do Zé, ele me mandou, você percebe, quando a gente começa os estudos, assim, vai fundo, ele me mandou uma foto, cara, aí eu vou ver se eu consigo botar aí pela câmera, pra você dar uma olhadinha, você conhece essa assinatura aqui, ó, porra, olha lá, que demais, o cara tava na primeira convenção internacional de tatuagem, de São Paulo, e tava assinando cartaz, cara, tu tava na conversão, tu tava assinando cartaz, como tu tá dizendo? Na verdade, o que a gente tem ali na história é que o Marco, quando organizou essa convenção, pediu uma força, eu trabalhei, eu sempre, porra, tudo que o Marco precisava, a gente fazia, o Marco, só pra você imaginar, eu era tão fã, sou tão fã do Marco, que o Marco ia viajar pra fora do Brasil, eu pegava meu carro, eu pegava o carro dele, ia dirigindo pro aeroporto, só pra, só pra estar perto do Marco, eu tinha essa, e mais legal, anos depois, eu fui morar na Itália, o Marco morava em Bolonha, eu morava em Milão, ele toda vez que tinha que viajar, ele ia pra Malpensa, pro aeroporto de Milão, pra pegar um avião, e deixava, parava em casa, dormia em casa, deixava o carro comigo, eu não tinha carro, então era um final de semana de carro, uma semaninha de carro, Marcão foi, história bacana aí. Caramba, muito legal isso, eu quando eu morei lá, e trabalhei lá com ele, foi quando eu mais ouvia histórias suas, a gente ia almoçar praticamente no restaurante vegetariano, que tinha mais vegetariano, na época, hoje em dia eu não sou mais vegetariano, na época eu era vegetariano, e aí o Marco tinha toda essa preocupação, ele, não, então peraí que eu vou me descobrir, se a gente tem um restaurante vegetariano bom, e aí eu ia muito almoçar lá com ele, e ele toda vez que pegava na comida, ele falava, ah, o Alesinho aqui, se fosse aqui o Alesinho ia fazer isso, se fosse o Alesinho, e aí foi lá que surgiu essa onda também da cozinha, ou você já sabe? Não, na verdade é assim, eu tenho uma história de família, um pouco de pescaria, de coisas assim, mas tem um momento, quem lembra muito dessa história, é o Ledes, o Ledes estava nesse, estava, estava, o Marco morava numa casa no alto da Lapa, e juntava uma galera, todo final de semana, toda semana tinha uma história na casa do Marco, o Marco sempre cozinhou bem, eu preciso contar isso para vocês, olha lá, a fotinho da gente ali demais, o Marco cozinhava no final de semana, e eu ficava de assistente dele, o Marco fazia, assim, o Ledes sempre conta essa história, nós pegávamos assim, cozinhávamos o pênico, colocava um pedacinho de aspargo dentro, envolvia com presunto cru, que o Marco trazia para a da Itália, era uma coisa que para a gente não existia, e, enfim, a gente ficava pirando nessa coisa de cozinhar, o Marco tem uma, tem uma, uma história, tem um fundamento aí, tem uma pitada do, do bom gosto do Marco, do Marco me acenar a cozinha para mim, como um sonho possível, foi muito, foi muito bacana, e eu volto a falar, o Ledes, até toda vez que eu trombo o Ledes, eu tenho o maior carinho com o Ledes, ele conta essa história, eu lembro de você botando um por um, o Ledes é um dos que eu tenho que agradecer, por esse projeto estar acontecendo, porque, alguns anos atrás, aproximadamente há, três anos atrás, nós, o Fernando Nicolini, um tatuador daqui de Londrina, resolveu fazer o primeiro evento de tatuagem, aqui na cidade dele, em Londrina, e com, resgatando, a galera da velha guarda, e aí eu cheguei para ele e falei, olha cara, eu só participo do evento, se, a gente conseguir colocar aí, uma história da tatuagem, eu não quero ir mais para um evento, que seja feira, vai lá e comprar, como se fosse uma feira, eu quero ir para que tenha, uma mesa redonda, e a gente debater isso, enfim, deu certo, a gente começou, aí faleci do Inácio da Glória, não sei se você lembra do Inácio, o Inácio, eu, o Ryan, que hoje mora na Holanda, o Tita, e entre outros, entre alguns outros tatuadores, começando o projeto ali e tudo, foi crescendo tanto, foi crescendo tanto esse projeto, que outros tatuadores, em outros eventos, começaram a resgatar a galera, então isso foi muito bonito, porque ramificou esse projeto, e aí entra o Ledes, que estava entrando bem bolado, ele falou, Lico, você eu conheço, está aqui, toda documentação original, eu estou te mandando, da formação do Tatu Clube de São Paulo, os zines feitos por essa galera, e que você também está envolvido lá, nos zines, assim, que o Marco fazia, naquela, com o Fred, então, toda essa documentação original, o Ledes me passou assim, falou, cara, está aqui, eu só confio em você, e eu falei para ele, eu falei, Ledes, se esse negócio não for para frente, se em algum momento eu desistir, sei lá, porque a vida dá muitas voltas, eu vou pegar todos esses documentos, eu vou te entregar em mão, da mesma forma, ele falou, eu sei disso, eu sei disso, por isso que eu estou te passando, que se fosse outra pessoa, eu não ia passar, e então o Ledzinho aí, o Sérgio Ledes, porra, merece toda a nossa... Eu queria agradecer ao Ledes uma história, e contar uma história que pouca gente sabe, há uns 3, 4 anos atrás, eu tenho um filho, mora lá em San Diego, um dia um amigo dele, esquece, larga uma máquina de tatuagem, e ele me manda um videozinho, ele tatuando um padzinho, assim, um pedacinho de qualquer coisa, para aprender, eu falei, porra, mas você está tatuando? Ele falou, não, mas estou querendo, falei, então eu estou indo para aí, você faz a primeira em mim, tatuou a minha barriga, e aí eu voltei, contei para o Ledes, contei para o Ledes, que o meu filho estava tatuando, e que ele estava vindo para o Brasil, o Ledes no dia seguinte, manda uma máquina de presente, para me entregar para o meu filho, cara, e quem cuida dos filhos da gente, mexe na alma, eu vou ser eternamente grato ao Ledes, por essa apadrinhada, esse presente, esse carinho que ele fez para o meu filho. Caramba, cara, que emocionante isso, que massa, massa, massa. E o moleque lá, está morando em San Diego, então, está tatuando, assim, já está no solo dele, está fazendo coisas, de vez em quando ele vai trabalhar com o Luke Weisman, que o Luke também, acabei ficando amigo do Luke, por uma outra história, a gente se trombou em alguns lugares do mundo, ficamos amigos, na verdade, e como eles estão em San Diego, quer dizer, quando o Luke está na Califórnia, o Pedro se encontra lá, e ele dá umas aulas para o Pedro, ensina um pouquinho, o Pedro vai lá fazer aquele trapa-trampo de aprendiz, que eu acho que todo mundo tem que fazer, não dá para começar de cima, tem que começar de baixo, tem que limpar a máquina, tem que preparar estúdio, tem que fazer transfer, e ver o cara tatuando, ver a coisa acontecendo. Aí você falou tudo, na sua época, você pegou estúdio lá, de ver os grandes caras soldando agulha, preparando uma por uma. Soldei por causa de agulha para o Marco, para os meninos da Tatuil. Você soldava agulha? Eu soldei agulha, soldei agulha, haste e agulha eu soldei um bocado, lavei um bocado de bico. Que legal, cara, que legal. Não, mas depois em off, eu vou pegar contigo o contato lá do moleque, e vamos trocar as informações com ele, o que precisar. Sabe o que? Pode contar aí, cara. Mas vamos lá, vamos voltar ao evento de agora lá, em 1990, quando aconteceu a convenção de Tatu. O que você viu que mais te marcou naquele evento? Porque foi o primeiro, foi aquele lance... Eu acho que tem várias coisas para contar de legal daquele momento. Eu acho que teve uma coisa que foi a premiação. Eu vi o Marco falando da... Eu assisti o live de vocês, eu vi o Marco falando da convenção. Eu me lembro da premiação, e na premiação tem uma história muito legal, que o Ledes era um jovem ascendente no mundo da tatuagem, e ele... ele ganhou um prêmio de tatu realística. Cara, foi... Era um puta trampo para a época, genial, e essas premiações foram muito legais. Essas premiações tinham uma graça especial. Estava o Spiderweb, estava o Mickey da Suíça, tinha uma turma ali, cara. Spiderweb. O Spider está aí desenhando, eu desenhei dele aí atrás. Conviver com esses caras, viver perto, respirar o ar que eles respiravam, para mim já era uma coisa. Agora, eu tinha uma coisa nessa época que eu gostava de lutar boxe, a gente já tinha essa coisa meio com piercing, tinha muita vontade de fazer um freehand, nunca ninguém tinha me tatuado freehand, e o Mickey pegou meu braço, eu tenho até hoje tatuado aqui, um moncinho, na época ele tinha mania de fazer uns moncinhos com os furos no peito, com as luvas de boxe. Eu queria até um dia encontrar o Mickey, mostrar essa tatuagem para ele, para a gente lembrar. Acho que tem momentos muito incríveis aí de juntar. Eu vi o Marco falando de que talvez aquela conventão não juntou tanta gente quanto ele esperava, pois eu vou falar para você de uma outra maneira. Juntou muita gente, cara, juntou muita gente porque era muito cultura de gueto. O Marco vinha de uma cultura de convenção de tatu, que era as tatuas de Londres, as tatuas da Holanda, do Hank Pank, que era gente pra cacete, muita gente tatuada, e obviamente a cena era muito pequena no Brasil. Eu vinha de um outro momento, de que eu só conhecia o Tatu You, eu mal conheci o Sérgio, que tinha morrido há poucos anos antes. Enfim, cara, eu acho que foi incrível a tatuagem. Aquilo ali, eu acho que foi gente pra caramba, eu acho que foi bonito. Não foi talvez o tamanho que o Marco sonhava, mas foi foda. Foi foda, né? Tipo assim, eu não tive a honra de estar num evento desse, mas estive em outros, e participo dos eventos do Marco em Bolonha, desde sempre, quase uma boa parte dos eventos eu tô lá. E eu vejo que a preocupação sempre foi do Marco, quando ele fala, e eu queria saber disso, se você viu isso, por mais que eram poucos tatuadores aqui no Brasil, se ele tinha essa mania mesmo de se preocupar 100% com o lado artístico mesmo, e menos o financeiro. Claro, o Marco é um cara que entende, sabe ganhar dinheiro, mas no momento que pega a tatuagem em si, no lado, ele é mais coração do que razão ali. Então, eu vou te falar que eu acho que o Marco foi a minha maior inspiração de aprender a ser maluco e ter um pé na realidade do ganhar dinheiro sem fazer concessões. o Marco foi uma aula pra mim desse jeito. E eu posso contar várias histórias. Um pouquinho ele falou, normalmente naquela época a gente não tatuava, não se tatuava a mão, não se tatuava o pescoço, rosto menos ainda. E eu assisti discussões entre eles, eu não quero citar nome nem nada pra não ficar criando um falso que não é necessário. Pra não falar o que não é necessário. que, porra, era assim, o Marco era um artista na essência. Olha a frase dele, eu deixei até fixado aí. Eu tô sem grana, porque eu só vejo o lado do coração e esqueço da razão. Marquinho, que é isso, cara? Tô muito louco, velho. Então, Natão, pô, bicho, eu vou te falar uma coisa, a gente já foi bem mais, já teve muito menos grande, já foi bem mais feliz, bicho. Você é o cara que, quem teve a sorte de conviver com você, quem é, quem teve a honra de estar do seu lado, sabe que o dinheiro não conta nada. É, o orgulho, a honestidade que você personifica na tatuagem, é inominável. É inominável. Obrigado pela tua contribuição na minha vida e na história da tatuagem no Brasil. Aí, Marquinho, que declaração é essa, hein, cara? Acho que o Alex falou, acho que o que 100% dos tatuadores que eu conheço, tatuadores de verdade, gostariam de ter falado isso, assim, e se já não falaram alguma vez ali por baixo dos panos, mas, meu irmão, esse cara é foda mesmo, assim, ele é um cara que merece todo o crédito da história da tatuagem no Brasil, ele merece, sei sim. E eu vou contar uma história que acho que pouca gente sabe também. Eu vi o Marco ajudar muita gente. Pra quem não conhece, não conheceu o Marco, eu vou repetir uma história aqui pra quem entrou agora na live, eu vivia no estúdio de tatu, eu ficava ali, aquele mundo me fascinava, o Marco, cara, o Marco, eu vi ele tirar dinheiro do bolso pra ajudar gente que não tinha nada a ver com tatuagem, eu vi ele ajudar amigos que estavam passando por momentos difíceis, amigos de grana e de outras histórias, eu vi o Marco pegar material de tatuagem e doar pra tatuador que tava precisando, naquela época, preciso dizer pra você assim, eu vi, eu fiz isso muito pro Marco, ele trazia o pigmento da National pra conseguir fazer tinta pra galera, porque era pigmento, essas coisas não existiam, tinta era ouro no Brasil, eu vi o Marco ajudar muito atuador começando aí, vi muita gente virar as costas dele, eu tava bem próximo do Marco quando a vida dele virou de ponta cabeça e eu vi muito amigo virar as costas pro Marco, é duro pra mim falar isso, mas ver o Marco preso, ver o Luiz apresa, ver essa turma foi foda e eu vi muita gente que podia ter ajudado eles virar a costa, é nessas horas que a gente vê quem é foda na vida, Marcão mais uma vez, a Lu, o Chang, não dá pra falar dela, enfim, difícil, foi um momento difícil pra todos nós e respeito, Marcão. Eu falei nas lives quando eu conversei com o Marcos que eu tava afim de fazer esse projeto, foi tipo assim, minha vida é sempre muito de quero fazer, pá, pum, faço. Eu não gosto de ficar muito pensando muito porque e também não gosto de ficar falando muito pros outros sobre o projeto porque toda vez que eu passei alguma coisa pros outros, neguinho foi lá e me sacaneou de alguma forma, como aconteceu com o Marco. E quando eu falei com o Marco sobre esse projeto, ele falou, cara, faz, vamos lá, vamos lá, faz mesmo, vai ser legal, eu nunca fiz isso, nunca gravei dessa forma, mas eu acho incrível. E o primeiro item que eu falei pra ele, eu falei, cara, eu não quero falar das histórias ruins que você passou aqui no Brasil. Eu não quero falar. Calma, meu filho, meu filho acabou de entrar aí. Quem é o seu filho? É o Pedro? Pedro, Pedro Sala. P.E.M.I. Pedro Sala, Pedro Sala. Eu falei. Manda um direct, que aí a gente vai trocar uma ideia depois em off e saber mais coisa aí. Então eu falei pro Marco que eu não iria falar desse lado difícil da vida dele ali, porque na história, tipo assim, eu tenho aprendido recentemente que a gente precisa exaltar as pessoas realmente. Pelas qualidades e pelo legado. Pelas qualidades, justamente. Os defeitos, cara, normalmente as pessoas têm mania de apontar e pra mim isso não cabe muito bem, não faz parte mais da minha vida, sabe? Então vamos ensaiar. A verdade é eterna, né? Ela é verdade porque ela vai durar, vai cruzar o tempo e só a verdade vai permanecer e quem sabe, quem conheceu essa história, quem conheceu essa turma sabe que quem é de verdade, sabe quem é, sabe que o Marco fez, sabe que, porra, passa por respeito a... Eu aprendi também que uma verdade só se torna verdade quando ela vem de vários fatores diferentes sem muito encontro. Então, por exemplo, olha como é que são as coisas. Quando eu converso com o Ryan Tattoo, que é o meu amigo que mora na Holanda e foi o primeiro a fazer a primeira conversão de tatuagem brasileira em 1987, lá na Bahia. e quando ele me fala sobre as histórias que vêm do Marco, beleza, uma turma legal, opa, ouvi essa história. Aí, de repente, eu vou para o Ledes, aí o Ledes vai e me conta uma história, opa, já achei uma conexão. Aí eu vou lá no Segato, aí o Segato me conta uma história, eu falei, caramba, três conexões. É verdade a história. é impossível as pessoas estarem programadas ali para mentir, principalmente naquela época, que não existia isso. Olha que bênção que a gente está tendo, cara, em um momento desse de crise que a gente está passando, um momento triste como esse, a gente está fazendo um conteúdo de qualidade, conteúdo real, de amor, de verdade, que vai ficar para gerações isso aqui, cara. E é isso que estava faltando. É uma verdade que esses caras precisam ser exaltados aí, entendeu? Quando eu vejo o Fred Cassiano tatuando, quando eu vejo o Marco tatuando, o Ryan tatuando, quando eu vejo o Binga tatuando, quando eu vejo essa galera que, pô, foi lá e pisou o solo que hoje eu trabalho, velho, meu irmão, velho, é incrível, velho, é incrível. Tem uma coisa enquanto você estava falando aí, eu fiquei lembrando da tatua da convenção e a gente estava com a história da Tatuil e o Marco viajando sempre, trazendo desenho, trazendo equipamento, trazendo pigmento, trazendo tinta para a galera, o Maurício Teodoro, outro cara que eu gosto muito, que não é exatamente amigão, mas a gente se mantém aí meio em contato, também aparecendo nessa época, o garoto desenhava pra cacete já nessa época, foi juntar todo mundo debaixo do mesmo teto, essa é uma outra força que o Marco teve, eu não estou falando dos gringos, eu falei no momento anterior dos gringos, mas cara, foi um momento que assim, a galera de Belo Horizonte, o pessoal do Rio de Janeiro, o Tiesi, o Tien, gente do Brasil inteiro se juntou pra celebrar o que era um movimento começando no Brasil, que era o movimento da tatuagem artística, foi bonito. É esse é o grande fator, né cara, tipo assim, e naquela época, era tudo muito fechado, era muito fechado, quem ainda tinha o conhecimento, segurava, não queria passar, e o Marco não, o Marco sempre foi o cara que tinha as coisas, é isso aí, vamos lá, não, é isso aqui, é assim que faz, é assim, ele tomava, faltava tomar a máquina da mão dos outros pra ajudar, essa é a história essa é a história que eu ouvi de todos os tatuadores daquela velha, do Pardo, né? Eu lembro de quando ele mudou o estúdio pra Lamedetum, acho que 89, deve ser mais ou menos, 89, 90, isso, o Marco volta de uma convenção cheia de desenhos novos, e falou assim, Alizinho, vou ganhar um dinheirinho vendendo desenho, cara, todo mundo trabalha, lá ele dava um desenho de presente, ele dava um desenho de presente, o cara era só coração, assim, ninguém chegava, gostava, ele falava, tudo eu não dou, mas tira essa daqui e pode tirar, e tirava xerox da pagininha lá e ia todo mundo embora feliz com desenho novo. Pra caramba, né, cara? Fazendo uma conexão direta com a sua profissão hoje, com a sua vida, não gosto de chamar profissão porque é vida, profissão é quem vai pra uma área difícil de que não tá muito afim e tudo, agora quem faz vida é diferente, né, quem tá ali todo dia. Você, você, naquela época, quando você começou como cozinheiro, você notou algum preconceito, você notou um mercado fechado, ou... Cara, vamos falar uma coisa, sim, não, né, vamos falar o seguinte, um brasileiro cozinhando na Europa não era comum, ok? vamos lembrar que historicamente no Brasil era subemprego, lá não era tão diferente assim, não era um emprego, não era essa onda que a gente vive hoje, que chefe é bacana, não existia isso. Dentro da cozinha, principalmente dos grandes restaurantes, existia uma coisa um pouco mais militar, muito careta, muito velha guarda, e eu era tatuado, então isso não me ajudou muito, mas de verdade, eu não vou reclamar nunca de ter tatuagem não, ninguém não vai ouvir da minha boca que foi difícil ter tatuagem não, cara, se fosse fácil, qualquer um tinha. Agora, se fosse impossível, eu não era quem eu sou. Eu acho que não... quem fez aí, tem que... fez, bate no peito, vai pra cima, que vale a pena. Eu vou sempre pedir um cuidado, eu tenho... eu falei, eu tenho um filho que tatua, eu tenho dois, eu tenho um casal de gêmeo mais novo, tem 17 anos, já tem tatuagem os dois, eu super peço pra eles não tatuarem mão, pescoço e cara, nessa idade, nessa idade. Deixa eu te falar uma coisa, cara, a vida, a gente ninguém sabe, ninguém sabe o dia de amanhã, cara, dor de barriga não dá uma vez só na vida, então, a galera que é muito jovem, assim, mandar na cara, hoje eu vejo, cara, moleque tem a mão tatuada, pescoço tatuado, já tem uns cantinhos da cara tatuado, tira a roupa, não tem nada. Caralho, ele tá fazendo, não dá pra fazer isso que ele gosta de tatuagem, ele tá fazendo isso pra se exibir pros outros, e aí eu entro, é uma coisa que assim, pô, respeito todo mundo, mas se meus filhos não puderem não me dar essa história, eu vou ficar feliz, assim, eu tô vendo a Laura, querida lá de Londres, falando, cara, pescoço e mão não, deixa eu contar uma história pra vocês, eu vou tatuar a mão sim, cara, eu vou ficar um pouquinho mais velho, daqui uns aninhos eu vou meter tatuagem na mão, tá faltando um pouco de espaço, eu vou querer pra dizer, mas é, cara, com cinquenta e tantos, quase sessenta anos, você tatuar a mão, tatuar a cara, talvez até com dezessete, menor de idade, velho, segura a onda, segura a onda, tem uma vida dura pela frente, aí ganhar grana é difícil, é foda, é foda, é foda, você não vim da tatuagem, segura a onda. A Laura tava lá na, na convenção de Bolonha, lá na, nas últimas convenções de Bolonha, ela tava lá, viu, viu todo o trâmite, assim, aí ela me mandou, pô, tava lá na convenção também, não sei o que, tem muita história, eu falei, massa, eu vou querer ouvir tudo, ó, o Marquinho tá falando que quem vai, fazer a sua mão, é ele. Caio, eu vou guardar uma parte especial da minha vida pro Marco fazer, eu quero ficar, eu quero um dia poder fazer a roda da fortuna no meio da testa, que nem ele fez quando ele tinha 18 anos. Quem não, o Marco, o Marco Precapal do Exército, do Serviço Militar na Itália, moleque, tinha 18 anos, tatuou a roda da fortuna na testa, que é uma roda com as asinhas do lado, e carregou essa porra durante anos. Eu tinha duas coisas que eu aprendi naquele momento, que eu tive vontade de fazer sempre. Um era ter uma tatuagem de caravela no peito, que eu acabei fazendo, e por que eu queria ter tanto essa caravela? Porque o Franco Gatti, um amigo nosso que já não tá mais aqui com a gente, tinha uma tatuagem de caravela no peito, feita pelo Manhos, que foi o cara que desenhou o primeiro cartão da Tatuiu, o primeiro cartão comercial do Marco Leone, da Tatuiu. E aquilo ficou, e eu olhava a testa do Marco e falava assim, caraca, que bicho doido, eu vou ser um dia desse jeito aí, então eu não consegui ficar que nem o Marcão, mas eu vou fazer uma promessa hoje, na hora que eu ficar mais velho, aí o Marco vai tatuar uma roda da fortuna na minha testa aqui. Caramba, eu tenho, morei lá com o Marcos também, lá em Boelon, um tempo, a gente convivia o tempo todo, trabalhava junto, e na correria a gente nunca conseguia, eu doido pra fazer uma tatua, mas tipo assim, chegava o final de semana, a gente tinha trabalhado a semana toda, um tava mais morto que o outro, aí acabava não fazendo a tatua. Mas aí esse ano eu ia fazer a tatua, aconteceu todo esse bafafá todo que a gente tá vivendo, e acabei não tatuando. Mas eu tenho uma frase que eu vou tatuar com o Marco, que também significa muito pra ele, e pros amigos ali, que é uma frase que você não se arrepende nunca, você não se arrepende nunca, e aí eu vou fazer com ele também essa tatua. Fredão me tatuou agora no final do ano passado, e aí fez um caveirão aqui também, não podia ficar de fora essa tatua assim, mas a gente vai fazer. E, ó, o tempo tá quase acabando, a gente tem pouco tempo ainda aqui de live assim, o que é tatuagem pra você, mano? O que que é? O que que é tatuagem? Tatuagem pra mim é um pouco o permeio, a história da minha vida. Garoto, fiz as primeiras tatuagens eu mesmo, na mão, caneta, tinta de caneta Bic, tudo cagado. Conheci o Marco, tive a honra de ter uma tatuagem do Títio, antes de, lógico, antes dele morrer, Fredão, e daí eu fui colecionando tatuagens pela vida, tem o Gega, o Basile Gega, que é um camarada meu aqui de São Paulo, tatua pra cacete, e vira e mexe, eu corro lá e faço mais uma, meu filho tatuando, o Roryoshi de um outro lado, lá no Japão, vários na Europa, enfim, tem uma coisa que é sensacional, é no Peru, o Stefano Alcântara, enfim, tem uma, o Luiz Segato, porra, parei um dia em Miami lá, tava na roubada, pedi uma força pro Luiz, o Luiz tatuou minha barriga aqui em cima, é, cara, tatuagem é a história da minha vida, tem, de alguma forma ela tá, como amante, eu nunca ganhei dinheiro com tatuagem, nem pretendo fazer isso, mas, até meu filho, vivendo disso, é, não dá pra separar tatuagem da minha vida. Massa demais, cara. Ó, tem um grande, tem um grande amigo meu, que mandou uma mensagem pra você, falou que já foi no dom aí, umas quatro vezes, e falou, pode mandar pra ele uma pergunta assim, mas, aí você já respondeu praticamente, que é o, o Renato Borelli, é o juiz federal, doutor, eu não chamo ele de doutor, é o Renato Borelli, meu amigaz, que ele perguntou se algum dia eu teria coragem de virar chefe, cozinheiro, e você como tatuador, cara, eu faço só meu arroz aqui pra comer arroz com ovo, aprendi a cozinhar depois de morar na Itália também, porque eu comia pão com queijo todo dia, não sabia fazer nenhum arroz, então foi obrigado a aprender a cozinhar, e o Alex já respondeu que, teve a ideia, mas não deu certo a pretensão de virar tatuador. Não, tatuamos, acho que nem meus cachorros mais eu tenho coragem de tatuador. Mano, muito obrigado aí, eu não vou deixar a cabeça, porque senão fica feio assim, depois a edição, eu só tenho que te agradecer aí, esse bate-papo, vou aí com certeza ir no dom, vou te levar um presente, eu te aviso antes, o dia que eu for com a minha esposa, se der isso, eu quero ir ainda esse ano, porque a gente completa 20 anos de casado, então ela me aguenta 20 anos, então merece que a gente vá comemorar em um lugar maneiro aí, com os amigos, tudo. Desculpa qualquer coisa, se faltou o corre, não deu para a gente conversar direito ali, se faltou alguma coisa, eu só tenho que te agradecer, a paciência assim, porra, cara, foi nota mil, nota mil. Não, imagina, nota mil está com vocês, volta a falar, eu tenho uma ligação grande com tatuagem, meu filho está mandando o recado, ele falando que eu, sei que, eu fui uma das pessoas, as primeiras tatuagens que ele fez na vida, ele brincou aqui, falou que eu vou ser a, que vai ter uma minha, não sei se eu vou ter essa coragem, filho, mas, Marcão, um grande abraço, Lico, sem palavras, todo respeito aí, o que você faz é foda, parabéns pelo teu trampo, parabéns por esse legado, por construir, por sedimentar a história do Brasil, abrir porta para quem é novo, e principalmente jogar a luz para o nosso passado, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Demais, mano, demais, 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 rapaziada, fiquem com Deus, Alexinho, Alezinho, como o... muito obrigado, rapaziada aí que não segue o Alex Atala, está na hora de seguir, corre lá, porque ele está com esse lance de cozinha rápida, hoje eu já olhei, eu fiquei, caramba, será que eu tenho coragem de fazer alguma coisa dessa assim? Tu podia fazer uma cozinha assim, tipo assim, para caras como eu, totalmente inexperiente assim, falar assim, pô, eu acho que valeria a pena a experiência, de ter um... o help, o save, vamos fazer um seguinte, vamos marcar a pescaria e cozinhar ao mesmo tempo, que aí vale a pena, quem sabe eu sei até com a tatuagem no final. Pô, na hora, vou chamar meus parceiros de pesca, Giovanni e Papa, vou chamar o Kid Ocelos, que tem que andar com a gente sempre, e alguns outros, e vai ser um prazerzaço pescar, cara, se quiser descer aqui para o Centro-Oeste, seja bem-vindo, a hora que você quiser, vamos pescar, e vamos ter uma conversa maneiríssima. Fica com eu. Você também. Mais um abraço para o Luiz Segato, enquanto eu estou vendo ele aí. Fredão, um puta abraço. Galera que me conhece há muitos anos aí, que dividiu esse momento, obrigado. Luiz Gordo, figura, apareceu aí, tatuador de maquininha, feita a mão. Galera, até mais, obrigado. Pedro, meu filho, abração, hein. Pedro, manda mensagem, estou esperando o tempo. Beijo. Beijo. É isso aí, rapaziada, obrigado aí pela tarde aí, foi incrível essa live, e vamos continuar. Tem mais gente aí para falar um pouco sobre a história da tatuagem para vocês. História da tatuagem com bastante alicerce aí. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.